Nesse vídeo vou compartilhar com vocês informações referente ao cartão de crédito da Riachuelo que está com boa taxa de aprovação nesse início de outubro, tá galera? E quero te informar também que após efetuar o pagamento de 3 ou 4 faturas você já pode sim estar conseguindo o upgrade para o cartão bandeirado, tá? Então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas. Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo para vocês e hoje irei falar a respeito do cartão de crédito da Riachuelo que é um dos cartões bem difíceis aí na hora de aprovação, tá? Mesmo sendo cartão de loja. Porém, nesse mês de outubro está bem facilitado por conta aí dos períodos promocionais do ano, né? A gente sabe que a partir de setembro, outubro, novembro e até dezembro os cartões de loja começam a ter uma fácil aprovação por conta do período de vendas do ano, né? Geralmente nesse período, a gente sabe que as empresas, elas costumam estar liberando com mais facilidade os cartões de crédito, ok? E com a Riachuelo não está sendo diferente, tá galera? Estou aqui com o print de um inscrito do nosso canal que já recebeu inclusive o upgrade para o cartão bandeirado, tá? Então, sem enrolação, já deixa aí seu like e vem comigo! Como vocês podem ver aí na tela, cartão Riachuelo. Limite disponível R$337, tá? E o limite total aqui abaixo desse cliente foi de R$500 liberado no cartão de crédito da loja, tá galera? O cartão sem ser o bandeirado. E aí esse cliente informou que efetou uma compra, dividiu em 10 vezes, se não me engano e após pagar 4 faturas recebeu a ligação da Riachuelo informando que estava disponível o upgrade de cartão, tá? Lembrando que ele não chegou nem a solicitar esse cartão aí bandeirado, tá? O mesmo estava disponível para upgrade após 4 faturas pagas, galera. E aí a atendente entrou em contato, confirmou o endereço, o telefone, e-mail e em seguida disponibilizou o cartão para envio, tá? E lembrando que esse cartão aí que não é o bandeirado, esse cliente recebeu R$500 de limite inicial. E logo em seguida, após fazer o upgrade também, ele recebeu um aumento de limite, né? Como vocês podem ver aí, nesse próximo print. Seu upgrade de cartão está disponível. Você tem uma oferta especial de cartão de crédito Mastercard. Limite de crédito pré-aprovado R$800, né? Então, como vocês podem ver aí acima, esse cartão aí era o cartão não bandeirado, né? Com limite de R$500. E aqui abaixo o upgrade com limite de R$800, né? Então, foi um aumento de limite de R$300. Mas, como eu falo, melhor do que nada, né? A pior coisa é você fazer o upgrade de cartão e não conseguir nenhum real de limite, né? Acaba sendo bem chato. E no próximo print aqui, pessoal, é a respeito da anuidade desse cartão, tá? Esse cartão tem sim um valor de anuidade. Como vocês podem ver aí na tela, limite pré-aprovado R$800, anuidade R$151,80. E vai ser dividido em 12 vezes de R$12,65, tá? E aqui tem algumas informações, né? Que é bem interessante aí você estar lendo a respeito da cobrança da anuidade, tá? A cobrança da anuidade somente ocorrerá após o desbloqueio do cartão. A cada período de 12 meses, o valor da anuidade poderá sofrer reajuste. Após a confirmação do aceite o seu cartão, chegará no seu endereço de cadastro. Então, tá aí algumas informações básicas a respeito do cartão de crédito Riachuelho Bandeirado, né? Então, fique atento aí a respeito da questão da anuidade de R$12,65 por mês, né? Que na realidade é bem mais barato do que o cartão da loja, o cartão que não é bandeirado, né? Chega a ser R$19,90, se não me engano aí, o cartão de crédito Riachuelho não bandeirado. Então, esse bandeirado sai muito mais em conta por conta da anuidade, tá? Então, tá aí pessoal algumas informações referentes ao cartão de crédito Riachuelho que vai voltar a aprovar novamente a partir desse mês de outubro, tá? Se você tem interesse nos cartões de crédito da Riachuelho, a hora é agora, tá? De você se dirigir a uma loja mais próxima com o seu documento de identificação e solicitar primeiramente o cartão de loja, tá galera? E após pagar 3 ou 4 faturas em dias, você vai lá e solicita o upgrade do cartão ou então aguarde a ligação aí da central da Midway, né? Que é a administradora dos cartões de crédito da Riachuelho. E aí você pode sim estar conseguindo o cartão bandeirado que é aceito em qualquer estabelecimento comercial do Brasil. Então, de já, quero agradecer ao nosso amigo pelos prints enviados lá no e-mail do canal Seveira Cartões e você que ainda não tem esse cartão, a hora é agora, tá? E se você já tem comente aqui, você obteve o upgrade de cartão com quantas faturas? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho